Bom dia, jovens! Hoje, 2 de janeiro, deu praia, a gente veio curtir uma folguinha aqui na Praia da Caponga, que é a praia que fica em Cascavel, cidade onde a minha família mora, e a gente veio passar uma manhã aqui super tranquila, a maré tá alta, vamos ver se vai dar pra dar um mergulho, baixar um pouquinho a maré e curtir esse dia com a gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like e comenta aqui qual a praia que você mais gosta do Ceará. Eu sou Brenda, esse é o Bruno da Viagem e eu obrigada por assistir. Tchau, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri